Você sempre teve essa simpatia com o público? E facilidade para falar em público? Não, 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 não. Definitivamente não. Morria de medo, me sentia insegura, me sentia com medo do que as pessoas iam falar, a minha autoestima era muito baixa, tudo eu me comparava com as outras pessoas, então, definitivamente, nem sempre essa versão aqui, eu falo que é a versão de 2019. Outro ponto importante aqui, quando a gente fala de autoconfiança, é você superar os seus medos, porque o fato de você superar o medo, por exemplo, o medo de falar em público, já é um passo gigantesco de progresso e de autoconfiança. Inclusive, a gente tem um livro digital gratuito, falar em público do medo à autoconfiança, vou pôr o link aí também, se você não leu esse livro ainda, leia. É psicologia na veia para você superar os seus medos, para você superar os seus limites. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho